Música Estão abertas até 13 de março as pré-inscrições para cursos de licenciatura oferecidos pelo Parfor, o Programa Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica. De acordo com a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, esses cursos de licenciatura são gratuitos e são destinados aos professores que trabalham na rede pública da educação básica. Para se inscrever, é necessário estar cadastrado na base do EducaCenso de 2013 ou 2014. A pré-inscrição deve ser feita no site da CAPES que você vê no vídeo. E para confirmar a pré-inscrição, é necessária a avaliação da Secretaria Estadual ou Municipal de Educação onde o professor atua. Para mais informações, ligue para a Central de Atendimento do Ministério da Educação, 0800-616161. De Brasília, Daniela Almeida. E para confirmar a pré-inscrição, 0800-6161, 0800-6161.